Uma das presas mais conhecidas do Brasil se chama Suzane von Richthofen. E uma polêmica, gente, que tá tomando conta aí em torno dela. A Globo pode ser obrigada a pagar uma indenização, gente. Inclusive perdeu em uma das instâncias, já já todos os detalhes. Antes eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse é o TV News no ar. Se você não tá ainda inscrito aqui no canal, é fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho da inscrição, tá aparecendo aí. Me segue também no Instagram, arroba jornalista fernando borde. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre recebe as nossas novidades. Olha só, essa matéria que foi publicada pelo portal Gnotícias, o dia, gente. E que traz todos esses detalhes a respeito do que vai acontecer com a Suzane von Richthofen. Isso porque, gente, a Rede Globo de Televisão, como mostra essa reportagem, foi obrigada a pagar 10 mil reais, isso mesmo, 10 mil reais, pelo fato de ter exibido, gente, um documento que é considerado sigiloso em relação a Suzane von Richthofen. Ela foi condenada por conta disso. Ela exibiu um exame psicológico da Suzane von Richthofen. E agora, toda essa polêmica tá tomando conta da internet. Ainda é uma decisão aqui, segundo as informações do portal Gnotícias, o dia preliminar, ou seja, da primeira instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas, né, vamos ver o que vai acontecer. O que você acha, gente, que a Globo deve pagar a indenização por ter mostrado um documento que era um exame psicológico da Suzane von Richthofen durante um programa fantástico? Você acha que a Globo deve pagar a indenização? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.